A arquétipo do girassol, é esse o tema deste vídeo. Existem pessoas que usam a imagem do girassol como arquétipo, baixando na tela de fundo do celular, como um quadro na parede, como um adesivo estampado nos seus materiais de estudo, também na roupa estampado. Elias, o que é um arquétipo? Então, arquétipo é a essência primordial na perfeição de coisas e pessoas e animais, de tudo o que há. Todas as coisas e todos os seres possuem representatividade por intermédio de um design, e todo design constitui um arquétipo. Todo arquétipo é carregado de informações e informações subliminares, que entram em fase com as frequências aí do subconsciente, do seu visualizador. Quando você visualiza com frequência, cotidianamente, aquela imagem lá, ela vai passar para você em sites mentais, influência sobre a subconsciente. Os cientistas fizeram um experimento e constataram que no cosmos nada está parado, tudo vibra. Até mesmo a cadeira, quando parece estática, está vibrando. Quando você baixa na tela de fundo do seu celular a imagem de um girassol, o seu astral é impactado por esse arquétipo muito poderoso. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra temas como arquétipos. Dê uma olhada nesse assunto, porque ele vem a somar aí, no aumento do seu saber, pode ter certeza. Certa vez, uma pessoa, ela refletiu sobre o passado dela, e ela percebeu que havia lidado com o vizinho, que era, na verdade, bem vejoso. Ela chegou à conclusão, o vizinho chegou a, em certos momentos ali, atrapalhar a vida da pessoa. E a pessoa concluiu que realmente o vizinho não era gente boa, não. E a pessoa comprou um carro, mas ela já acreditava que o vizinho vinha pôr o olho gordo no carro dela. Ela, na prevenção, baixou a imagem do girassol na tela de fundo do celular. E o vizinho realmente veio. Veio e tentou pôr o olho gordo, não tinha nada mais para fazer, não tinha uma conversa, não tinha nada. E bateu na trave. Pouquinhos meses depois, o vizinho morreu, porque caiu de cama, não levantou mais. Elias, você quer dizer que todo invejoso deve morrer? Não. Mas é responsabilidade do invejoso. Cada um é responsável por os seus atos. Tudo tem consequência. E a inconsequência da irresponsabilidade é cobrança do cosmos, e não de uma pessoa para outra. Ademais, o direito de defesa é dado a todos os seres, a todas as coisas, a todas as pessoas. E, infelizmente, aqui nesse planeta, é assim que funciona. Você precisa andar com algum escudo. Porque é um planeta lindo, belo, chamado Terra, mas que bem poderia se chamar Seringhete, que seria mais adequado. É de sua responsabilidade os adesivos que você usa lá no carro. Cuide muito com isso. Cuide com os souvenirs que você usa. Não use fotos de parentes e nem de filhos na tela de fundo do seu celular e nem na tela de bloqueio. Porque todas as pessoas, quando vêm para essa dimensão, para esse planeta, já são arquétipos, sondados. Porque ninguém passa a existir a partir do útero materno. Você nasce do útero materno, mas você existia muito tempo antes. É assim que funciona. Proteja-se usando a imagem do girassol aí, de alguma forma. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai quebrar a vibração astral negativa aí de terceiros. Vai quebrar demanda. Vai fazer toda uma diferença. Vai magnetizar você, tornando você uma pessoa vigorosa. E não é mesmo essa ideia, essa intenção, que a imagem do girassol passa para a pessoa? O amarelo do girassol só pode ser linkado a otimismo, a energia positiva. Porque o sol, ele move todas as coisas. Ele dá locomoção para coisas, pessoas, animais. Então, você, quando trabalha com o arquétipo do girassol, está trabalhando aí com o arquétipo que puxa toda a vibração do astro mais poderoso do nosso sistema solar. Quando você vem aqui no YouTube passar a informação, aumentar aí, contribuir na expansão de consciência da comunidade e do povo, você deve trazer alguma experiência, ou pelo menos, experienciar antes de vir falar. E todos os assuntos dos quais eu falo no meu canal foram experienciados por pelo menos 30 anos. Quando eu falo do arquétipo do girassol contra vibrações negativas, eu realmente estou falando de algo muito sério, existencial e não de achismo, de misticismo. Estou falando de uma ferramenta que o cosmos disponibiliza. Elias, quantas ferramentas ou dispositivos contra o olho gordo, contra a inveja, existem? Incontáveis, mas você precisa se pautar por pelo menos um deles. Porque nós somos criação de um todo poderoso que é infinito em tudo que é e faz. Ele é invencível em generosidade e ele é amor todo o tempo. Por isso, alegre-se e agradeça de coração e lute com as ferramentas, com as armas que o cosmos disponibiliza para você. Elas estão aí, mas você precisa sair da zona de conforto. Quem não acredita em nada, quem desconfia de tudo e de todos não se beneficia porque acaba perdendo as oportunidades, alimentando a desconfiança, alimentando aí uma vibração que não vem a somar. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina. Você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Elias, para que mais serve o arquétipo do girassol? Para muitas, muitas coisas, mais o que eu tenho observado de minha parte quanto ao arquétipo do girassol é no tangente a quebra de demanda, a quebra de energia negativa, a quebra da inveja. Por isso, eu vou me limitar a falar do girassol aí no sentido aí tal. Por que falar daquilo que você não experienciou, você pode estar pondo o próximo em risco? Aí é um karma, é uma dívida para você pagar. Porque no cosmos tudo é anotado. Karma, os seus atos indevidos, dívida. Dharma, os seus créditos, o seu prestígio, aquilo que você faz de bom e que você agrega e soma pontos aí que serão pagos a você pelo cosmos em algum momento. bem como os pontos negativos que vão nos ser cobrados. Por isso, é preciso ser muito responsável quando se fala com pessoas. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. é isso.